Oi pessoal, hoje eu vou mostrar minha comidinha aqui ó, aqui, aqui tem arroz, né, fazendo bem, e aqui é cenário que faz lembrar os olhos, é, os olhos? Peppino, né, pepino, também tem essa saladinha aqui, que eu gosto, e tem isso aqui, esqueci o nome, né mãe, né mãe? Qual é o nome mesmo, mãe? Quiabo, é, quiabo, aqui é, esqueci o nome, quiabo é bom, e feijão também, e pepino aqui, faz lembrar a saúde, né, também, tem carninha, né, aqui, carninha, é, não sei porquê, tem essas bolinhas dentro desse quiabo aqui, tem mais bolinhas, é semente, é semente, eu gosto, é. Hum, muito bom, você é essa, semente, aqui, eu vou comer, vou comer o pepino. Hum, delicioso, não é? É. Tá tão gostoso, é? Ah, vou comer o pepino, ó, vou comer... Quiabo. O que o quiabo quer? Ah, tá muito quente, mulher, não comer não, porque tá muito quente. Muito quente? É. Como o arroz, então? Mas eu come o arroz, gente. Hum, arroz gostoso, né? É. Ah, esqueci, eu vou falar, esse daqui é o quê? Batata. É, tem batata também, batata. Comer batata. Hum, é gostoso. Tem carninha, carninha, aqui. Carninha. Isso é saudável, né? É. Eu sou igual ao Luke. É, né? É. O Luke é muito forte, muito fortão, não. Hum, é. Eu sou igual ao Luke. Coisa os legumes que você gosta. Eu gosto de espinafre. Ah, espinafre, né? A mamãe vai fazer, tá bom? Tá bom. Hum. E esse cabelo? O cabelo aqui tá todo bagunçado, embaraçado, né? É. É. A minha mãe, ela... Ela... Eu não prefiro pintar meu cabelo, porque ela fica penteando, né? Assim, dói muito. É. Você quis deixar assim, né? É. Como é que eu faço, então? Eu? Como é que eu faço? É. Forte, né? Estragado no cabelo fixo. Estragado. É, o cabelo fixo é estragado. Estragão mesmo. Isso é demais. Um dragão, uau. Nossa. Que fino. Que fino, uau? Ô, que abo. Mamãe errou, mamãe. Mamãe errou. É. Hum. Hum. O que não? Hum. Uau, tá assim. Espera aí um pouquinho. É? Quem você falou que ia imitar quando você estivesse almoçando? Bolsonaro É? É O que ele fala? Assim Eu tô comendo aqui para os membros da saúde É assim que ele falou? É Você é demais O que ele fala? Ah, comer aqui, ó Não Que almo Falada Falada, né? É Oh, delícia Isso é couve É É couve? Aham Eu não sei que é uma palavra Dá tchau Tchau Fala para se inscrever no seu canal Inscreve no meu canal E o like E o like Isso